Vamos juntos, evangelizar é preciso, Corpus Christi 2024 Estou seguro e vou para o alvo eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está Vou para o alvo eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está Vou para o alvo eu vou A Ele é a glória e o louvor Agora comigo assim ó Ei, 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 Jesus é nosso, ei Agora sim A minha te amou, a minha te amou Muito obrigado Vocês não sabem como isso acalenta meu coração Estar, acredite, de pé hoje E fazendo esse evento é um milagre de Deus E se precisar, farei o que for preciso para continuar de pé Porque o nosso Deus é um Deus de milagres Eu vou dar um jeito de descer Esse menino cantou desde a primeira nota Quando a dor bate no peito E a tristeza é demais Dói o corpo, sofre a alma É um vazio, tanto faz Mesmo assim Eu não desisto Porque Deus quer o meu melhor Se sou fraco e pecador Deus é maior Aplausos, gente Quero ouvir Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor me deu Deus abençoe a todos Vão em paz Vão com Deus Obrigado, até o próximo ano Obrigado, Deus Aplausos Boa vontade